Esse vídeo está sendo patrocinado pela BR Gaming, link nos comentários fixado. No site deles tem vários jogos, tigrinho, tourinho, ratinho, jogos ao vivo e muito mais. Todos esses jogos dá para você ganhar dinheiro, mas lembrando que é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, pois você pode ganhar ou perder. É 50 a 50 e não encara esses jogos como renda extra ou investimento. E sim uma forma de entretenimento, de se divertir. E lembrando que o mínimo dessa plataforma é 10 e o saque também é 10, não cobra nada para você estar sacando. Vem para a BR Gaming, link nos comentários fixado. Salve rapaziada, hoje eu estou aqui trazendo para vocês essa nova atualização desse jogo de motos brasileiras para celular. Família, é uma mega atualização, o jogo está muito top, mudou 100%. Já começa aqui pelo menu, vocês já estão vendo rapaziada, atualização top mano. Então já chega deixando aquele likezão pesado aqui nesse vídeo, beleza? Primeiro vídeozão do ano no canal, deixa muito like rapaziada. E quero falar com vocês que o jogo vai estar aqui na descrição para vocês estarem baixando, beleza? Para quem não conhece, esse aqui é o Elite Motos, fechou rapaziada? Já começa aqui pelo menu mano, olha para você dizer que coisa top rapaziada. Menu 100% modificado, tá ligado rapaziada? Muito top, tem até o modo online aqui, acho que dá para jogar ó. Estamos melhorando o modo online com muitas novidades, em breve disponível. Ok, não está disponível ainda o modo online né rapaziada? Então vou mostrar aqui para vocês a garagem mano, as novas motos que chegou no jogo. Dá um like para vocês verem aqui ó, popzinha, startão de manobras, ADV, olha aí para vocês verem rapaziada. CG, bróis, 1200, Africa Twin, Twister das antigas, XJ6, 1200 ali rapaziada. Motinha de trilha mano, olha essa motinha de trilha que top. CB300 rapaziada, XRE, Hornet, só as top, tá ligado rapaziada? Então mano, eu curti demais esse menu, achei bem da hora, ponto positivo aqui já para o jogo, já logo de início, tá ligado rapaziada? Merece o seu like, comenta aqui o que você achou até agora, até agora aqui no vídeo. O que você achou mano, o menu está top? As motos estão na qualidade? Então já comenta aí, beleza rapaziada? Não perca tempo, fechou? Então rapaziadinha, eu vou ver aqui qual moto que eu vou pegar mano, eu estou pensando em pegar, pera aí deixa eu ver rapaziada, eu vou pegar mano, essa aqui ó, ou eu pego essa Africa Twin né mano, que é chave, top demais né, ou essa startona né mano, startona é chave também ó, tem outras aqui top ó, rapaziada, eu vou pegar o startão mesmo mano, decidi, já decidi já, vou pegar o startão aqui de manobras mesmo e é isso, bora para o jogo rapaziada. Aí rapaziadinha, já estou aqui dentro do jogo, dá um liguzão para vocês verem rapaziada, olha a startona aqui filho, já logo saquei o retrovisor dela rapaziada, dá um liguzão para vocês verem como que ela está chave mano, o jogo está muito top rapaziada, mudou 100%, até o mapa mudou, tá ligado, está muito top, eu vou colocar aqui na primeira pessoa para vocês verem, dá um liguzão rapaziada, olha a startinha como é que está mano, olha isso rapaziada, pelo demais mano, eu queria tirar também rapaziada, essa placa, só que não é possível ainda mano, vai aí uma crítica construtiva aí ó, pessoal da Elite Motos, mano, coloca uma opção, todo jogo de moto brasileira da atualidade hoje em dia, 2024 tem como mano, de chavar sua motoca, então mano, bora aí o pessoal da Elite Motos, bora se atualizar também filho, vambora, eu não sei se tem como, porque eu cacei a oficina inteira e não consegui mano, bora pegar a motoca aqui então rapaziada, deixa eu aumentar o som aqui ó, vambora hein tropinha, dá aquele jeitão rapaziada ó, vai tomando filho, olha a startão rapaziada, chave demais mano, bora dar um rolê aqui rapaziada, tem como a gente está trabalhando no jogo também ó, bora lançar o grauzão, vai tomando ó, grau e corte ó, toma rapaziada ó, receba filho, chama, olha os polícia aí rapaziada, olha os polícia, ó, não os polícia é lá embaixo mano, AVT rapaziada, mas lá não liga não filho, vai tomando ó, é grau rapaziada ó, chama, tomei braço né rapaziada, mais suave mano, vamos que vamos tropinha, mano o jogo tá chave rapaziada, a oficina também mano, dá pra você te chavar toda a sua moto mano, toma, só grau rapaziada, tá ligado, eita pega, nossa senhora rapaziada, vambora, bora bora rapaziada, daquele jeitão então ó, vou mostrar aqui pra vocês, se liga no mapa aí rapaziada ó, mano, tem tudo aqui ó, trabalho, oficina, alimentação, a gente tem que comer né, rapaziada, rapaziada, porque é um jogo de vida real né mano, poço de gasolina, pra abastecer a moto, poço de reparo, tá ligado, ó, loja de capacetes, loja de roupa, pra gente tá trocando a roupa do nosso personagem, trocar personagem, bora então trocar personagem mano, tem que ir nesse íconezinho aqui ó, quer ver ó, é pra onde que troca o personagem, pera aí rapaziada, aqui ó, trocar personagem, então vamos aqui voltar no jogo rapaziada ó, é mais lá na frente né, bora que bora então rapaziada, tem a loja de capacetes também, tá mais ou menos perto da loja de capacetes né, eu acho, vamos ver, eita pego, olha o tiozão aí do, é um jipe aquilo ali rapaziada, jipezão renegade, voltar mano, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar, vamos voltar então rapaziada, trocar o personagem do jogo pra ver como é que é, se é da hora mesmo, pra cá ó, próxima rua, virar aqui ó, aquele jeito rapaziada ó, chama Phil, vambora, rapaziada, rapaziada, o jogo vai tá aí na descrição pra vocês, beleza, pra trocar, ah, trocar de personagem aqui ó, se quiser pode pegar uma personagem feminina rapaziada ó, mas eu não quero, tá suave mano, tá tranks, vou lá na loja de capacetes, era só pra ver mesmo como é que é, tá ligado, tem tanto tempo que eu não jogo Elite Motos, meu Deus mano, vambora rapaziadinha, daquele jeitão ó, pular aqui na loja de capacetes então né rapaziada, só marcha, vambora Phil, é pra cá ó, pra cá ó, vambora, virar aqui ó, daquele jeito, é aqui ó, aí ó, deixa eu sair aqui da moto, bora ver uns capacetes brabo hein rapaziada, vocês falam a loja de capacete aí ó, vários capacetes brabo rapaziada, eita 12 mil mano, 12 mil não, 12 mil não, 122 mil, ah não, acho que é o que eu tenho aqui no caso né, ali ó, 250 reais, só os brabo rapaziada, ó, olha isso pra vocês verem mano, seria top uns com as viseiras né rapaziada, eu acho que esse vermelhão aqui é da hora hein mano, vou pegar ele, 250 tá suave pra nós, vambora então rapaziada, ó, nosso personagem, aqui é a barra, o status de fome no caso né família, do personagem né, mano o jogo é bem realista cara, já vamos lançar o grauzão aqui então rapaziada, vamos sair da loja de capacetes já lançando aquele grau Phil, vambora vai tomando, vai tomando rapaziada, o controle do freio tá como, tá daquele jeito filho, ó, chama rapaziada ó, mano logo ali na frente tem um radar hein família, vamos passar empinando daquele jeito, ó, vai tomando rapaziada, tem como mandar também mano aqui ó, os, os graus de manobras né rapaziada ó, vai tomando a perna cruzada ó, chama, ai calica, mas vambora, vambora rapaziada ó, mandar aqui também ó, perna no banco, daquele jeitão ó, sem as mãos ali rapaziada, chave demais mano, chave de enquadro, vambora, daquele jeito né rapaziada ó, primeira pessoa, vamos ver a primeira pessoa como é que é ó, ó a primeira pessoa como é que é top também mano, cê é louco, vamos procurar um emprego aqui agora então rapaziada no jogo, trabalhar um pouquinho né, daquele jeito, vambora, vamos caçar emprego aqui pra nós então, deixa eu ver aqui onde é que é, pra gente conseguir um trampo, beleza, loja de roupas ali, pegar aqui rapaziada ó, trabalho, tem que ir no cifrão então, é lá na frente mano, beleza, vambora, lá no cifrão a gente arruma trampo mano, eu acho que vai ter como trabalhar de entregador hein rapaziada, assim mano, olha essas favelas véi, cê é louco, da hora, é aqui ó, Bora descer aqui Acessar a pizzaria aí rapaziada ó, taxa de entrega de 150 a 350, beleza, caixa entre 5 a 30 reais, bônus de 30 a 100 reais, beleza mano, então vamos iniciar então rapaziada, aí ó, já pegar uma mochilinha aí ó, daquele jeitão, bora iniciar o trampo rapaziada, mano o jogo tá da hora véi, curti muito essa atualização cara, então vale a pena aí você tá baixando né rapaziada, Cadê mano, complete todas tá, já tá marcado no mapa no caso né, então vambora rapaziada, vamos de marcha fio, parte entrega, tá ligado, vambora rapaziada ó, será que isso aqui é lá no fim do mundo, tá pega mano, acho que deve ser hein mano, vambora rapaziada ó, vai que não passa cortando ali ó, daquele jeito, vambora rapaziada, lançar um grauzinho aqui pra, pra entrega do cliente chegar lá como, vai tomando, Chama rapaziada, chama rapaziada, é grau na entrega fio, vambora, vambora rapaziadinha, daquele jeito ó, eita passei do ponto, beleza, só virar aqui ó, daquele jeitão, tem erro não rapaziada, GPS, ó vambora, cadê aonde, é aqui ó, é nesse local aqui que a gente tem que entregar ó, Vem aqui rapaziada ó, a gente tem que descer da moto né, desceu da moto, entrega, aí ó, já ganhamos dinheiro rapaziada ó, tem como a gente ganhar mais ali também é, coletando, assistindo anúncios, tá ligado, do jogo, mas eu não quero não, estamos gravando um videozão aqui né rapaziada, tem mais uma entrega agora pra ser feita, Então é isso aí rapaziada, atualização basicamente essa daí, tem também agora é, aqueles, é, aquelas autoescolas né rapaziada, a gente tá fazendo as aulas aí de moto, tá ligado, vambora rapaziadinha, eita pega mano, vou braço aqui hoje hein rapaziada, Então é isso aí família, o vídeo vai ficando por aqui, tá ligado, atualização é essa, espero que vocês tenham gostado, o jogo tá bem top, e é isso mano, tamo junto, até a próxima e valeu meus parceiros.